o controle da sala para a gente. E eu queria parabenizar principalmente os convidados que estão aqui na sala hoje. Então, parabéns você que é convidado e que decidiu hoje vir conhecer algo novo, algo diferente. Eu passei por essa mesma experiência alguns anos atrás, assistir uma apresentação. Na época não era online, na época era presencial. Na época eu estava numa cidade fazendo um treinamento, já vou contar a minha história. E aí fui conhecer uma apresentação, enfim. E eu passei por essa mesma experiência que você está passando hoje. Então, eu te convido a você estar aqui de corpo, alma e coração. Eu costumo dizer que a internet facilitou algumas coisas. A gente pode estar conectado de várias cidades. Escreve aqui no chat de qual cidade você está assistindo essa apresentação. Escreve aqui para mim para eu conhecer de onde vocês estão ouvindo. Legal. Maceió, Brasília, Niterói, Goiânia, Pirassununga, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Pacajá, Brasília, Belém, São Paulo, Capital, Porto Alegre. Legal, gente. Bom, tem gente do Brasil e até de fora aqui. Como eu estava falando, a internet trouxe essa facilidade para a gente, que a gente pode estar online aqui do Brasil, de várias regiões conectados. Mas também existe um desafio na internet, que é muita coisa roubando o seu foco. Então, eu te convido agora a você ter uma coisa que eu chamo de hiperfoco. Hiperfoco é você não permitir que nada te distraia ao longo dessa apresentação. Cuidado com as notificações, sabe? Que vai aparecendo. Às vezes você pode se distrair, você pode perder, às vezes, 30 segundos, um minuto da apresentação, e que esse um minuto faria total diferença para você. Então, eu vou me apresentar, vou compartilhar minha tela aqui, e eu espero que a gente possa ter alguns minutos aí de qualidade, que vocês possam entender um pouco da mensagem. Vocês estão vendo minha tela agora? Faz um joinha para saber se vocês estão vendo minha tela. Legal, show de bola. Então, quem sou eu, tá? Vou me apresentar para vocês. Eu falo aqui de Porto Alegre agora, na capital do Rio Grande do Sul, mas eu sou natural do interior aqui do Rio Grande do Sul. Eu nasci numa cidadezinha chamada Uruguaiana, né? Ela faz fronteira com a Argentina. É uma cidade bem no interior mesmo, bem distante. São oito ou nove horas daqui de Porto Alegre, de carro. E a minha história, no mundo, assim, lidando com pessoas, digamos, ela começou aos 11 anos de idade. Eu lembro que um dia eu estava voltando da escola, eu ia, voltava caminhando, e um dia eu passei numa frente de uma loja, comecei uns panfletos, comecei a distribuir. E ali eu comecei a ganhar 15 reais por dia a cada mil panfletos que eu distribuía. Eu brinco que eu tive que aprender a lidar com a rejeição muito cedo, né? Porque eu não sei se você, um dia, já te ofereceram um panfleto. Provavelmente não foram todos os panfletos que você aceitou. Provavelmente, talvez, você tenha dito não. Então, eu tive um treinamento de como lidar com os nãos muito cedo, né? Foi muito jovem ali. Mas eu também, eu comecei muito cedo a dar valor ao dinheiro, né? A dar valor ao trabalho. Então, eu ganhava 15 reais por dia, imagina. Com 11 anos de idade, isso já fazia uma diferença porque eu não precisava pedir dinheiro pra minha mãe, né? Minha mãe foi professora do ensino público, e você sabe que os professores, eles não são muito valorizados no Brasil financeiramente, né? Não sei se nós temos professores hoje aqui. E aí, o que acontece? Eu não queria pedir dinheiro pra minha mãe. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu imagino que aqui nós tenhamos várias histórias também de pessoas que começaram no trabalho, né? Muito cedo. E, gente, abrindo um parênteses aqui, enquanto eu tô me apresentando, aproveita pra chamar aquela galera da sua equipe que não tá conectada, tá? Aproveita pra chamar todo mundo, porque isso é muito importante. Como o Márcio Ângelo falou, toda vez que você assiste uma apresentação, você aprende uma coisa nova. Então, essa apresentação, ela é pra convidados, mas óbvio que se você já faz parte do projeto, é importante também que você preste muita atenção. E o que acontece? Eu tava trabalhando ali aos 11 anos, aos 16 anos vim morar na capital, longe da família, então já tendo que cuidar de casa, já tendo que me virar mesmo. E aos 20 anos, eu me tornei empresário. Até então, eu era empregado, né? De algumas empresas, trabalhei com telemarketing, várias coisas. Só que eu comecei a ler livros de educação financeira, quando eu era empregado, e esses livros diziam que se eu quisesse me tornar rico, eu deveria ter um negócio próprio. E eu queria me tornar rico, então eu decidi me tornar um empresário. Eu me tornei sócio de uma empresa de treinamento e consultoria, só não me disseram que muitas vezes o empresário trabalha até mais do que quem é empregado, né? Não sei se nós temos empresários hoje aqui, você deve estar entendendo o que eu tô falando. Muitas vezes, se é o primeiro a chegar, é o último a ir embora, né? E o que acontece? Foi o que eu vivi dos 20 até os 26 anos de idade. Por que que eu digo que eu vivi isso dos 20 aos 26? O que que eu fazia? Eu viajava o Brasil fazendo treinamentos. Eu fazia consultoria pra uma grande empresa de petróleo no Brasil, eu morei em Recife, depois morei em Belém do Pará, e aos 25 anos de idade, eu conheci a indústria de vendas diretas. Eu tava fazendo um treinamento em Cuiabá, e aí, aliás, era em Várzea Grande, ali na região metropolitana de Cuiabá, ia ter uma apresentação, né? Da Monaví, como foi dita pelo Márcio Ângelo, em Cuiabá eu decidi ir pra aquela apresentação, era uma apresentação presencial, naquela época em 2012 não existia o online como existe hoje. Eu fui lá e eu fiquei fascinado com o que eu vi, eu decidi iniciar aquele projeto pra fazer uma renda extra. Eu não sei por que que você tá hoje aqui, como que você foi convidado, mas eu imagino que você é uma pessoa que quer algo que fazendo o que você faz hoje, provavelmente você não vai conseguir atingir nos próximos meses, nos próximos anos, você quer algo diferente. E eu queria algo diferente, eu queria, óbvio, mais dinheiro, mas eu não tinha tempo. Então eu queria algo que me permitisse trabalhar alavancado. E foi aí que eu decidi trabalhar com marketing de relacionamento, eu comecei, fiz muita coisa errada no início, então hoje eu vou utilizar as coisas certas que eu fiz, as coisas erradas pra que você não erre, mas depois eu comecei a acertar e resumindo a história, eu entrei pra fazer 3 mil reais como renda extra, acabei fazendo 1 milhão de reais em 2 anos, os meus primeiros 2 anos de trabalho com marketing de relacionamento, eu entrei no clube do milhão, eu fiz 1 milhão de reais em comissões, fora parte de venda direta mesmo, só comissionamento pelas equipes. E eu não preciso nem falar que mudou a minha vida, eu tinha o sonho de me tornar milionário antes dos 30, eu tava trabalhando dos 11 aos 25, ainda tava longe, e graças a esse negócio eu realizei isso em 2 anos. Muitas vezes você trabalha bastante, mas você não sai do lugar porque você tá usando a ferramenta errada, então é importante que você use a ferramenta correta pra você ter mais resultado na sua vida. E foi o que aconteceu comigo, eu me tornei milionário, e escrevi um livro na época, foi uma produção independente, chamado Do Zero ao Milhão, como que eu fiz meu primeiro milhão de reais na venda direta, depois lancei meu segundo livro, que foi inclusive um best-seller, junto com outros grandes nomes, Robert Kiyosaki, que é escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, é um grande ídolo que eu tenho, eu tava junto com ele no ranking ali, Thiago Nigro, Paulo Vieira, enfim, grandes nomes aí, e recentemente lancei um terceiro livro também, Acredite em Você, ontem até recebi um vídeo de uma loja aqui, uma livraria cultura aqui em Porto Alegre, tava lá no stand dos mais vendidos ali, então tá bem legal. E hoje eu vou mostrar pra você o que me chamou a atenção nesse modelo de negócio. Primeiro de tudo, eu iniciei pra fazer uma renda extra, todo mundo aqui deseja fazer mais dinheiro. Alguém aqui hoje gostaria de fazer 10 mil reais a mais por mês? Digita sim no chat se você gostaria de fazer 10 mil reais a mais por mês. Olha, quem não escreveu, eu vou guardar o nome, que são os multimilionários, que 10 mil não tá fazendo diferença nenhuma. Gente, perceba que eu não tô convidando você pra trocar sua fonte de renda, é pra acrescentar, é a mais, 10 mil a mais, você já parou pra pensar? E outra, além da renda, você tem a possibilidade de viajar, porque existe um plano de recompensas de viagens, então você pode viajar o mundo, viajar é bom, conhecer outras culturas, mas viajar de graça é melhor ainda, fruto de um trabalho, óbvio, nada vai cair do céu, o que cai do céu é oportunidade, mas você tem que trabalhar com essa oportunidade. E a oportunidade que eu vou falar pra você se chama Lucy Lucy. Primeiro de tudo, o que me chamou muito a atenção nesse negócio? Esse negócio não é uma aventura, e isso é muito importante, senão eu não estaria aqui, nós, a grande liderança, nós não estaríamos nessa empresa se ela fosse uma aventura, porque ninguém aqui quer manchar a sua reputação, quer manchar seu nome, nós procuramos sempre uma casa boa, um negócio sólido pra trabalhar. E esse negócio é extremamente sólido, por quê? Porque existe desde 2011, através do marketing de rede, desde 2015, com uma fábrica própria, com uma sede comercial, com vários pontos de apoio espalhados pelo Brasil inteiro, onde você pode, inclusive, retirar sua mercadoria na hora, isso facilita muito o nosso trabalho. Um time corporativo que auxilia, dando todo o suporte pro nosso crescimento. Eu tive a oportunidade de conhecer a sede da empresa, quando eu decidi fazer parte da Lucy Lucy, eu fui presencialmente, eu fui pessoalmente, conhecer a empresa e fiquei impressionado com tudo que eu vi, principalmente com a figura do Emerson Ventura, que é o nosso presidente fundador, nós ficamos horas conversando lá na sede da Lucy Lucy, eu fiquei impressionado com tudo que ele fez e mais, tudo que vai fazer. Porque o passado é maravilhoso, mas quem vive de passado é museu, nós temos que pensar no futuro. Todos nós aqui temos uma história, que bom, maravilhoso, mas a gente não está aqui pela história, a gente está aqui pelo futuro, pelo que a gente vai construir. ninguém vive só de passado. E o que é a grande missão e a grande visão dessa empresa? É impactar vidas. Eu resumiria isso, impactar vidas. Através dos produtos de altíssima qualidade e através de um negócio que realmente pode fazer com que você obtenha muito lucro através dos produtos e através da oportunidade de negócio. A Lucy Lucy está situada nessa nova economia, principalmente num período pós-pandemia, a gente sabe que o mundo mudou, a sociedade se transformou, empresas que antes faturavam não faturam mais, o mundo transformou completamente. Hoje as pessoas querem uma renda extra, porque perceberam que ter uma só fonte de renda é muito perigoso. Eu vejo pessoas que, caramba, passou por uma pandemia e parece que não aprendeu nada. Parece que não aprendeu nada, porque, cara, nós tínhamos pessoas que tinham emprego, que perderam emprego, empresas fecharam. Ter uma fonte de renda extra não é uma opção, é uma obrigação. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. E te digo mais, duas, três, quatro, cinco fontes de renda, quanto mais melhor. E esse negócio permite você realmente iniciar um negócio com baixíssimo custo inicial, centros de apoio por todo o Brasil, produtos de altíssima qualidade e melhor, você não precisa ter fábrica, você não precisa ter funcionário, você não precisa pagar aluguel, a empresa que cuida dessa parte chata. A gente só faz o trabalho com os produtos. a gente consegue comprar os produtos com 50% de desconto, ou seja, 100% de lucro na revenda para quem gosta de vender. Eu vou falar das formas de ganho. Ou seja, quais são os produtos que nós temos hoje? Por que eu digo hoje? Porque vem lançamentos aí na frente. Então se prepara, nós temos lançamentos aí que já estão saindo do forno, quem tiver e deverá, prepara. Agora, o que nós temos hoje para trabalhar? Nós temos uma linha de suplementos que é fantástica. Quem experimentou já, fala aqui nos comentários o quão incrível é essa nossa linha de suplementos. Eu adoro os shakes, adoro a aloe vera. Agora, o que é legal? São produtos bonitos, sabe? Que você vê a embalagem, você já gosta, você já quer experimentar. Quando você experimenta o sabor, você adora o sabor e a fórmula também. Eu costumo dizer que os produtos da Luce Luce, elas têm uma trinca muito poderosa, que é a embalagem bonita, fórmula boa e preço maravilhoso. Então isso faz muito sentido, principalmente num mercado tão sensível a preço como é o mercado brasileiro. A nossa linha de shakes, ela tem colágeno, ela é zero lactose, zero glúten, é whey protein, então tem 13 vitaminas, linhaça dourada, contém chia, ou seja, são produtos extremamente poderosos e realmente muito saborosos. A nossa linha de nutracêuticos encapsulados, eu adoro, porque é muito prático, você leva a cápsula para qualquer lugar. Então ali da esquerda para a direita, eu vou tentar resumir, tá pessoal? É muita informação, óbvio que nós poderíamos falar horas e horas sobre cada um dos produtos, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Beta7, um produto que te ajuda a ter mais foco. Então você que está naquela fase de querer estudar ou simplesmente está indo para o trabalho, quer ter mais foco, se distrai muito, esse produto te ajuda bastante. Fibercontrol, um produto à base de fibras, ou seja, para te dar saciedade, para melhorar o teu funcionamento intestinal, principalmente as mulheres que reclamam do intestino preguiçoso, esse produto ajuda muito. Serena & Sleep, eu tenho muitos problemas para dormir, então esse produto me ajuda porque é melatonina com triptofano, ou seja, para você ter uma noite de sono e noite de qualidade, aquele sono que você realmente descansa. Com a enzima Q10, vai te ajudar a pele, cabelo, unhas, produto vende para caramba, a mulherada adora também e não só as mulheres, hoje em dia todo mundo tem que se cuidar, porque as mulheres estão se cuidando, se os homens não se cuidar, a gente vai ficar para trás. Eu fiquei muito tempo sem usar nada de produto e agora estou usando de tudo que é para correr atrás no tempo perdido, é cosmético, é tudo, acabei de fazer aqui, passar minha luva de silicone antes de começar, passei meu perfume aqui para ficar cheiroso para fazer essa apresentação para vocês. Detogreen, ou seja, um antioxidante, a gente sabe que ao respirar o nosso organismo ele está oxidando, então é importante nós combatermos os radicais livres. Osteodna, um produto que vai ajudar principalmente na questão dos ossos, osteoporose, essas coisas assim, ou seja, um suplemento à base de cálcio, muito poderoso. Ômega 3, um produto que vai ajudar no controle do seu colesterol. Um pré-treino muito legal, não só para quem treina, mas para quem tem aquele soninho depois do almoço ou quer ter mais energia ao longo do seu dia, esse pré-workout, o Slim Fit, ele faz muita diferença e um complexo vitamínico para melhorar a sua imunidade. A gente está em um período de muita mudança de temperatura, é fundamental que você cuide da sua saúde com a imunity complex. Essa linha de chás também é muito poderosa. Primeiro, são lindos, eu não canso de falar isso porque realmente as embalagens são impactantes e você tem várias propriedades. Não sei se vocês já ouviram falar naquele desinchar, um chá muito famoso e a nossa embalagem ela é linda e muito mais barato do que o desinchar e é muito mais poderoso na minha opinião. Você tem várias propriedades aqui em casa, a gente tem o costume de consumir o relax sempre antes de dormir, ou seja, um produto que te ajuda demais a dar aquela relaxada e tem para todas as fases do dia. Tem até o que a gente brinca que é o salva casamento que é o Power Lib. A nossa linha de óleos essenciais, está muito na moda isso hoje em dia e óbvio que nós não poderíamos ficar de fora, nós temos óleos essenciais. Aliás, algo que me chamou muito a atenção é a pluralidade de linhas que a Lucy Lucy trabalha, ou seja, são vários tipos de produto e você pode escolher aquele que você melhor se adapta. Eu quero destacar mais uma vez a embalagem, a experiência que a pessoa tem ao consumir essa linha de óleos essenciais. Olha a embalagem que vem, que coisa linda, parece uma experiência da Apple, quando você abre uma caixinha da Apple, você não quer nem jogar fora depois a caixinha do iPhone e aqui nós temos essa experiência onde você recebe, vem numa gaveta, vem numa caminha ali, vem um encarte dizendo para que serve aquele óleo essencial. Então, os óleos são muito poderosos, nós temos treinamentos inclusive na equipe de aromaterapia, essas coisas, e realmente é algo muito poderoso, não é brincadeira isso. Nossa linha de drinks e chás, eu adorei, eu nem sabia, vou confessar para vocês, eu não sabia que a Lucy Lucy tinha esse produto, eu não sabia que tinha esse beauty drink, eu descobri lá na sede quando eu fui conhecer a empresa e eu fiquei muito feliz porque eu já trabalhei com outro produto, não sei quem já ouviu falar, um colágeno chamado Naara, eu trabalhava vendendo esse produto e esse produto saiu do Brasil, acabou, a empresa fechou e eu fiquei, nós ficamos órfãos, né, de produto e aí quando eu descobri que aqui tinha o beauty drink, né, o Vitae, eu fiquei impressionado, é um colágeno hidrolisado com vitamina C, é o colágeno verisol, então é maravilhoso para pele, unha, cabelo, para tudo, né, que tem colágeno, nosso corpo precisa de colágeno, a partir dos 25 anos você não produz mais colágeno, então você precisa repor colágeno, isso não é uma opção, isso é obrigação, esse produto realmente faz a diferença na vida das pessoas, tá, óbvio que eu estou resumindo os produtos, tá pessoal, poderia falar horas e horas de todos os produtos, Revita, eu consumo ele ao acordar para acelerar o metabolismo, porque ele tem hibisco, cranberry, café verde, produto que é maravilhoso também, e o matcha é um diurético que elimina o inchaço, tentando acelerar aqui para ser mais rápido, tá, mas eu adoro os produtos, então por mim eu falaria por horas sobre todos eles, nossa linha de cosméticos e nanotecnologia da esquerda para a direita, a linha de gel dental, ou seja, temos dois modelos, aloe vera e carvão ativado com própolis, tem o spray bucal para aquele dia que você foi para o trabalho, esqueceu a escova de dente, dá um sprayzinho ali, fica com hálito bacana, super white também para fazer uma limpeza, continuando ali embaixo, esfoliante facial com esferas naturais de damasco, é impressionante esse produto, usa, você vai ver o que eu estou falando, você vai sentir, né, o que a gente está falando aqui da qualidade dos produtos, não é só a embalagem bonita, tá, é qualidade, e eu vou te falar, eu já trabalhei com linhas de produtos importados, e o que nós temos aqui é melhor, eu vou te falar, o que nós temos aqui na Luce Luce é melhor, eu sei porque eu trabalhei, eu vendi, eu usei muitas linhas de importados, e o que nós temos aqui é melhor, e o preço é muito melhor, não tem comparação, aqui o sabonete íntimo, né, pré-biótico, Optimal Water, que é a nossa água micelar, que também tem ácido hialurônico para preenchimento e tudo mais, e combater aquelas linhas de expressão, ali em cima, da esquerda para a direita, hidratante corporal, e é bacana que você pode combinar o perfume, que eu já vou falar, né, das nossas fragrâncias com hidratante corporal também, o Clinique, que é um creme para massagem com ozonioterapia, cara, isso aqui tira a dor com a mão, então isso aqui, você está com dor, dor muscular, essas coisas, usa o Clinique, você vai ver o que eu estou falando, luva de silicone, até eu estou usando, gente, eu adorei, eu sempre tive problema aqui com a cutícula, sabe, o homem normalmente não cuida muito e a gente fica às vezes com uma, sabe, aquela pelezinha aqui, que você fica mordendo assim, eu nunca tive o hábito de roer unha, mas eu ficava às vezes mordendo a pelezinha que ficava aqui no dedo mesmo, sabe, eu estou usando a luva de silicone, gente, como hidrata, é muito bacana, isso aqui realmente dá uma sensação boa, né, então eu convido você também a utilizar, e ali em cima na direita, a linha Optima, que essa linha é surreal, eu adoro todos, principalmente aquele DMAI, eu já usei uma linha famosa, importada, Luminesce, e eu falo para você, o DMAI é melhor, o DMAI é melhor do que o Serum, que a gente usava antigamente, quem é das antigas lembra disso, esse produto é surreal, para tirar rugas e marcas de expressão, esse produto funciona demais, Nano Nails, para as mulheres, principalmente, que tem aquela unha machucada, né, às vezes fez algum procedimento, extensão de unha, sei lá o que, como é que chama, esse produto ajuda a recuperar a sua unha, tá, o clareador e redutor de melasma, que é o hidroxi, também muito poderoso, e a máscara 3D, a nossa linha de fragrâncias é muito poderosa também, eu não tinha ideia, tá, eu não tinha ideia, que o Brasil é o número 1, 1 em consumo de perfumes no mundo, eu não sabia disso, eu descobri aqui na Luciluce, e eu era aquele tipo de pessoa, gente, que comprava, eu gastava 1.600 reais num perfume, que nem tinha no Brasil, eu viajava para fora, para trazer isso, aí eu, quando eu fui aqui, conhecer a Luciluce, eu conheci a linha de perfumes, e eu confesso para vocês, que eu era cético, fala, será mesmo? Será? eu falei, deixa eu experimentar, e aí eu peguei perfumes, olha, por exemplo, esse aqui, e cara, eu senti um negócio impressionante, faça o teste, fala com quem te convidou, e faça o teste, você vai ficar impressionado, nós temos os mesmos fornecedores, das perfumarias, que tem grife, e aqui, nós conseguimos ter perfumes, que a gente chama de inspiração, ou seja, fala lá qual é o seu perfume, experimenta aqui, a versão da Luciluce, e você vai me falar, depois me manda no direct do Instagram, a sua impressão, eu fiquei impressionado, e me senti um pateta, de a minha vida inteira, ter gastado tanto dinheiro em perfume, sendo que aqui, a gente tem qualidade, com preço justo, né, e também temos uma linha autoral, que é o Solenoir, e o Sweet Like Girl, a linha de make, ela está sendo reformulada, e vem coisa boa por aí, então, prepara, tá, mulherada, porque isso aqui, vai vender para caramba, o pouco que a gente conseguiu ver, a gente já viu, que tem uma aceitação muito grande, então prepara, porque ela vem, cada vez com mais novidades, e essa linha também, é muito legal, eu também era bem cético, para essa linha, né, de bloqueio de radiação, e tudo mais, e eu confesso, que eu comecei a ver, alguns depoimentos, e eu falei, cara, vou experimentar, eu vi depoimento da pulseira, e olha aqui, já estou usando minha pulseira, hoje também, você está usando também? Importante, e eu vi principalmente, aquele adesivo, que bloqueia a radiação, do celular, eu fiquei impressionado, porque eu vi um aparelho, que mede a radiação, e existem estudos, inclusive, que casas, apartamentos, que moram próximo de antenas, onde existe aquela antena de celular, as pessoas têm mais câncer, olha que perigo, né, então você usar esse aparelho, é uma questão de saúde, realmente, né, você usar esse adesivo, para bloquear, eu durmo com o celular, do lado da cabeça, imagina, olha o perigo, né, e aqui a gente tem a possibilidade, de cuidar mais da nossa saúde, a linha Home, que é através dessa linha, inclusive, que a empresa nasceu, porque o fundador da empresa fazia isso, para fazer renda extra, um dia você vai conhecer a história completa, e aqui nós temos perfumes de ambiente, a gente nem fala que é aquela coisa, para dar uma fragrância, não, é perfume, porque realmente é muito cheiroso, é muito cheiroso, a embalagem é linda também, é um excelente presente, tem os sabonetes, cara, é tudo muito top, quando eu vi os produtos, eu falei, cara, isso aqui é incrível, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, a minha reação foi assim, esse eu quero, esse eu preciso, esse eu quero, esse eu preciso, e quando eu fui ver o negócio, porque eu tenho essa cabeça empreendedora, eu falei, cara, se o produto é bom, dá para fazer dinheiro com esse negócio, deixa eu saber como é que funciona isso, e aqui você tem vários benefícios, caso você queira ser um consumidor, fala para mim, quem aí gosta de vender, seja sincero, se você não gosta, não tem problema, se você gosta de vender, escreve, eu gosto de vender, escreve para mim no chat, eu gosto de vender, e se você não gosta de vender, escreve para mim assim, eu gosto de comprar, eu gosto de comprar, as mulheres vão escrever três vezes, eu gosto de comprar, eu adoro comprar, eu amo comprar, então assim, se você gosta de vender, seja muito bem-vindo, se você gosta de comprar, seja muito bem-vindo também, porque esse negócio, ele é para todo mundo, se você gosta de vender, você pode fazer uma renda extra, começa renda extra, com venda, mas se você gosta de comprar, você pode consumir o produto, e compartilhar de maneira inteligente, e com isso você gera vendas para a empresa, e ela te paga a comissão, olha que interessante, eu vou te falar como é que funciona, ou seja, se você consome, se você vende, se você compartilha, você pode fazer muito dinheiro, através desse negócio, todos os produtos, você tem uma margem de lucro fantástica, eu trabalho há mais de 10 anos, com venda direta, eu nunca tinha visto, uma margem tão alta, eu sempre tinha trabalhado com 30%, 40%, e aqui é 100% de lucro, ou seja, você compra o produto pela metade do preço, e você revende com 100% de lucro, isso é muito legal, na primeira compra, quando você adquire um pacote, você tem 30% de desconto, a partir da segunda, em compras avulsas, 50% de desconto, por que eu falo que começa como uma renda extra? 500 reais por mês, pode ser uma renda extra, mas 2 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, gente, 90% da população brasileira, ganha menos de 3 mil reais por mês, então se você estiver fazendo 3 mil aqui, eu arrisco dizer que para muita gente, já deixou de ser renda extra, se você estiver fazendo 7 mil por mês, cara, você já está no topo, da sociedade brasileira, né, então assim, eu falei que começa como renda extra, mas se você estiver fazendo 10 mil por mês, já não é renda extra para muita gente nessa sala, eu arrisco dizer, já virou renda principal, e claro que você também pode desbloquear os títulos, no plano de carreira, e isso é fantástico, porque eu já trabalhei em várias empresas, e eu vejo que a Lúcia e Lúcia, o plano é muito simples, é extremamente simples, não tem travas, eu trabalhei em empresas que eram um monte de trava, era 3 num lado, 9 no outro, e vira Sapira, e sei lá o que, aqui não, é pontuação, acabou, você tem que ter pontuação, essa pontuação, óbvio que ela tem um limitador por equipe, mas é só isso, se você atingir, por exemplo, 2 mil pontos, vamos fazer uma simulação aqui, se você se cadastrar com um pacote, que a gente chama de Prime, que vale mil pontos, e cadastrar alguém com pacote Prime, você já atingiu o primeiro nível da empresa, ou seja, um cadastro, é porque a sua pontuação também conta, olha que legal, você comprou, indicou, também conta, se você comprar o pacote maior, que é o profissional, que foi o que eu escolhi, eu te recomendo, você cadastra alguém com ele, você já sobe dois níveis, porque ele vale 2.500 pontos, 2.500 com 2.500, fecha 5, você já bateu influencer sênior, é surreal o quanto você pode crescer aqui, com 8 pacotes Pro, você pode ir a Rubi, com 16 você vai a Diamante, é surreal o crescimento que você pode ter aqui, ai Francisco, ficou confuso, não entendi nada, calma, eu costumo dizer que o plano, não é para você entender, o plano é para você sentir, você não vai entender tudo isso aqui, eu não entendi muita coisa, mas eu entendi a ideia, qual é a ideia? pega comigo, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, a regra do jogo é muito simples, produto vale ponto e ponto vale dinheiro, entendeu ou não? Produto vale ponto e ponto vale dinheiro, simples assim, tudo que eu vou te explicar a partir de agora, é a forma como o cálculo é feito, mas não se apega nos detalhes, porque você não vai entender muita coisa, eu não entendi nada, eu só entendi que produto vale ponto, ponto vale dinheiro, acabou, o resto eu vou entender depois, tem coisa que até hoje eu já aprendo, não tem problema nenhum, eu sou humilde o suficiente para falar, como é que funcionam os bônus? Simples, quando você indica alguém, a empresa te paga um bônus, chamado bônus start, baseado na compra da pessoa, o seu bônus é pequeno ou grande, certo? Se você indica alguém, a pessoa comprou um kit pequeno, o seu bônus vai ser pequeno, se você indica alguém com um kit maior, o bônus é maior, uma única vez você ganha esse bônus, só quando você indica alguém, claro que você pode indicar várias pessoas, não tem problema, se você indica 10 pessoas, por exemplo, todas elas com compro profissional, 10 vezes 250, você recebe 2.500 reais, simples assim, isso aqui é fora venda direta de produtos, isso aqui é na indicação através do plano de carreira, bônus unilevel, resumindo ele, você ganha uma porcentagem em cima do consumo ou venda, de todas as suas equipes, vamos imaginar que você indicou sua vizinha, para ela consumir o produto, a vizinha indicou a mãe dela, a mãe dela indicou uma amiga, que mora lá em Boa Vista, Roraima, que indicou uma prima, que mora em Manaus, tudo isso, está comprando produto, produto vale ponto, ponto vale dinheiro, você vai ganhando uma comissão em cima de tudo isso, que é o que a gente chama de bônus unilevel, certo? Até a sétima geração, isso aí eu te explico depois em treinamentos, que eu não quero aqui ser muito detalhista no cálculo, senão vai complicar para a cabeça dos convidados, eu estou tentando ser mais genérico e resumido, tá? Bônus mérito, o nome diz tudo, conforme o seu mérito, você vai ganhando mais bônus, ou seja, quando você cresce no plano de carreira, a empresa te paga a mais, tem gente ganhando esse bônus, e nem sabe de onde vem o dinheiro, aconteceu comigo, pessoas vieram falar assim, se eu ganhei aqui um negócio de 300 reais, eu nem sei o que que é, vamos ver no relatório, tudo isso aqui o relatório mostra para você, tá? Fica tranquilo, ela foi no relatório de bônus, estava lá, 300 reais de bônus mérito, ela fala, legal, a mais, Trezentão a mais, já dá para comer um sushi, já dá para sair para pedir umas pizzas aí, então, é uma grana a mais que você recebe, basicamente, conforme você cresce no plano de carreira, a empresa vai te pagando uma porcentagem a mais, em cima da sua equipe, então, você bateu, por exemplo, influencer, a empresa te paga 8%, senior, 13%, pro, 18%, rubi, 24%, diamantes e acima, 30%. Bônus de liderança, é conforme você forma lideranças, simples assim, então, você formou diamantes, você recebe uma porcentagem dele, então, é óbvio, que é um ganha-ganha, esse negócio, se você entrar e não ganhar nada, é terrível para você, e também é terrível para todo mundo, então, a gente quer te ajudar, você entendeu a ideia? eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te dar todo o suporte, treinamento, tudo que você precisar, é igualzinho o mercado de trabalho aí fora, na empresa que você trabalha, todo mundo quer te ajudar? Lá no seu emprego, todo mundo quer te ajudar? Acho que não, a maioria das vezes, eles querem te dar uma rasteira para pegar o seu lugar, aqui não, aqui todo mundo quer te ajudar, eu sei que parece, é bom demais para ser verdade, tem gente que até acha estranho, está muito estranho isso aí, está todo mundo muito feliz, se ajudando demais, parece ursinhos carinhosos, isso aí, está todo mundo muito feliz, gente, a nossa sociedade, ela vive uma inversão de valores tão grande, que quando a gente vê um negócio de ajudar, a gente acha estranho, olha que loucura isso, se eu falasse aqui um negócio de passar a perna no outro, todo mundo ia achar normal, agora a gente fala um negócio de ajudar, as pessoas acham estranho, eu convido você a fazer essa limpeza, essa lavagem cerebral, limpa essa coisa da sua cabeça, que sabe, é o errado, o errado, se as outras pessoas estão fazendo errado, deixa elas fazerem errado, a gente aqui faz o certo, nós fazemos o certo, nós temos propósito para crescer ajudando pessoas, inclusive a empresa tem um bônus chamado divisão de lucros, onde ela pega 6% do que ela fatura, e distribui entre diamantes e acima, então você tem que correr para virar diamante o quanto antes, para parar de perder dinheiro, para botar mais dinheiro no seu bolso, e esse programa de fidelidade eu achei muito legal, conforme você vai comprando produtos, você vai acumulando pontos, e esses pontos você troca por brindes, é maravilhoso, porque eu já vi várias empresas que você vai comprando e não ganha nada, aqui você compra, além de tudo que eu já falei, você compra e ainda troca por brindes, ou seja, você pode trocar por uma cafeteira, liquidificador, secador de cabelo, eu estou doido para trocar por aquele difusor, sabe aquele que você coloca o óleo essencial, sai aquela fumacinha assim no ambiente, eu já estou doido por aquilo ali para trocar, estou acumulando meus pontos, então é muito bacana, é um joguinho a mais que a gente tem para trocar, eu adoro coisa de graça, gente, o brasileiro adora brinde, então assim, eu adoro brinde, então tudo que for para ganhar, eu adoro, e também adoro ganhar viagens, se você gosta de viajar, eu vou te falar, eu preparo o passaporte, você tem várias maneiras de você acumular pontos, para você estar junto conosco, no próximo Cruzeiro da Luce Luce, eu estou te falando, várias pessoas dessa sala, e já já eu vou tirar uma foto de todo mundo que está nessa sala, eu quero tirar uma foto de todo mundo aqui, que vai para o Cruzeiro, junto com a gente, vai estar lá, e talvez, vamos imaginar, talvez, sei lá, alguma coisa aconteceu, e talvez você não bateu a meta, pode acontecer, talvez você não bateu a meta, o que vai acontecer, você vai zerar os pontos? Não, você pode ir no próximo, eu nunca tinha visto isso, gente, todas as empresas que eu tinha trabalhado, você acumulava, se não bateu, perdeu, zera, se ferrou, começa tudo de novo, aqui não, se você não bateu, você não zera a pontuação, vai na próxima, isso é fantástico, Cruzeiro com acompanhante, Punta Cana ou Cancun, como eu falei, prepara o passaporte, que a gente vai viajar, e vai ser sensacional, eu tenho certeza que várias pessoas dessa sala de Zoom aqui, vão estar junto com a gente, em algum destino exótico do mundo, a próxima agora é para Dubai, vai saber qual será a outra, a gente chegou, eu cheguei a pouco tempo, não deu tempo de ganhar essa para Dubai, mas tudo bem, vamos na próxima, bônus carro, você pode ganhar um bônus para a empresa comprar um carro para você, e isso é fantástico, você desfilar na sua cidade, para na frente da casa daquele seu amigo, que duvidou que o negócio ia dar certo, dá uma buzinadinha, fala para ele, gratidão, um abraço, sucesso para você, e vai para a próxima. E como iniciar? Você que está querendo começar, eu vou agora te explicar como é que você inicia, é extremamente simples, assim que eu finalizar daqui, dois ou três minutos, você vai procurar quem te convidou, e vai tirar as dúvidas, é claro que é normal ter dúvidas, mas também não trava na dúvida, vou te dar essa dica, não trava na dúvida, tem gente que fala assim, não, eu vou entrar depois que eu aprender tudo, então você nunca vai entrar, porque tem coisa que até hoje eu estou aprendendo, gente, é normal, lembra, produto vale ponto, ponto vale dinheiro, tá bom, e o cadastro não tem que fazer, sabe, preencher um monte de coisa, mandar por fax, gente, é online, o meu recorde é 23 segundos para fazer um cadastro, 23 segundos eu fiz um cadastro, então assim, é rápido, é dois minutos, cinco minutos, no máximo você faz um cadastro, gente, é simples, é que nem se cadastrar no site, sabe, quando você preenche seus dados, a diferença é que no final ele vai gerar um login e senha, acabou, esse é o seu login e senha, onde você pode comprar produtos a preço de custo, para o resto da vida, ai Francisco, eu vou ter que me cadastrar de novo, não, está cadastrado, acabou, agora você já tem login e senha, para o resto da vida você vai comprar esses produtos incríveis que você acabou de ver, a preço de custo, para o resto da vida, então se você falar para mim, cara, eu só quero consumir, já é inteligente se cadastrar, para consumir de maneira mais barata, menos que você quer pagar mais caro, não tem problema, eu vendo para você, mas você quer pagar mais barato, se cadastra, para você comprar preço de custo, seja inteligente, agora se você quer, além de consumir a preço de custo, fazer negócio, cara, eu vou te recomendar como é que você entra então, existem três pacotes, o menorzinho é para quem quer só consumir, R$297 em produtos, R$297 em produtos, você quer só consumir, eu não recomendo esse pacote, mas ao mesmo tempo eu tenho obrigação de falar para vocês que ele existe, não recomendo por quê, porque é pouco produto, R$297 você vai consumir, gente, a maioria das pessoas que compram esse pacote se arrepende, no dia seguinte, porque falou assim, cara, meu produto já acabou, já vendi, já tem que fazer mais um pedido, aí já vai pagar outro frete e tal, então assim, cara, já estou te transmitindo a visão do futuro aqui, eu recomendo você adquirir a partir do Prime, o Prime, R$1.197 em produtos, está parcelando em seis vezes, tranquilo, e você ainda ganha 15% de binário, que negócio é esse de binário? Vamos lá, tudo que você faz aqui, você constrói duas equipes, as pessoas que você indica, você vai posicionando elas nas suas equipes de direita e esquerda, então como é que funciona isso? Vamos imaginar que as suas equipes são pessoas que estão movimentando produtos, para consumo, para venda, para distribuição, legal, vamos imaginar que no fim desse mês, você teve 20 mil pontos na sua equipe esquerda, em produtos, e 10 mil pontos na sua equipe direita, 20 mil numa, 10 mil na outra, qual foi a menor? 10 mil, se você adquiriu esse pacote, a empresa te paga 15% de 10 mil, 15% de 10 mil é R$1.500 a mais, a mais, além de tudo que eu já falei, é assim que funciona esse negócio de binário, entendeu? Estou tentando simplificar para você, é bom, porque é mais dinheiro na mão, se a empresa quer me pagar, quem sou eu para dizer que não, agora, eu recomendo para você adquirir o pacote profissional, porque aí é 30% de binário, se tivesse os mesmos 10 mil pontos, você não ganharia R$1.500, e sim R$3.000, porque é 30%, para o resto da vida, então se você quer construir esse negócio sério, quer construir fortuna, quer construir riqueza, para o resto da vida, eu recomendo que você adquira o pacote profissional, ai Francisco, mas tem que investir mais, na boa, é mais produto para você fazer mais dinheiro, então é mais produto, eu comprei esse pacote, eu parcelei 6 vezes de R$433, sem juros, sem juros, gente R$433, na boa, se você vender 3 colágenos no mês, só 3, no mês, ou 3 shakes, por exemplo, você pagou a parcela, no mês, nós temos pessoas nessa sala, que vendem 3 por dia, até mais se brincar, eu estou falando 3 no mês, você paga a parcela, cara, na boa, R$2.500, hoje em dia, você não compra nem um celular meia boca, mais hoje em dia, e aqui você está montando um negócio, é um negócio, na sua casa, onde você pode fazer negócio no Brasil inteiro, você pode revender, distribuir, você ganha uma loja virtual, cara, é um negócio que você não precisa ter fábrica, a empresa que tem, você não precisa ter funcionário, a empresa que tem, ou seja, é um negócio na palma da sua mão, no seu computador, qual é o negócio que você monta hoje em dia, com R$2.500, na boa, para você montar uma carrocinha de cachorro-quente, para vender na rua, na chuva, correndo risco de ser assaltado, você vai pagar R$20.000, hoje em dia, pesquisa para você ver, R$20.000, para vender cachorro-quente, você montar uma franquia do Subway, para vender sanduíche, é R$300.000, e aqui, você com R$2.500, parcelado em seis vezes, sem juros, que volta para você em produtos, não é taxa, isso aqui é produto na sua mão, você ainda vai revender, ainda vai fazer dinheiro, cara, na boa, na boa, tem gente que fala, mas eu tenho medo, tudo bem, tudo bem ter medo, mas é que nem atravessar a rua, você tem que ter medo, mas você tem que atravessar mesmo assim, não adianta ficar travado, você olha para os dois lados e vai, entendeu? Aqui é a mesma coisa, você tem que tomar uma decisão, para transformar a sua vida, entenda, se você quer ter resultados, você precisa fazer alguma coisa, e eu quero te fazer um convite muito especial, em janeiro, nós estaremos, nos dias 13 e 14, numa mega convenção, no antigo Credit Card Hall, atualmente chamado de Espaço Vibra, na convenção internacional da empresa, onde terá lançamento de produtos, vai ter treinamento, vai ter reconhecimentos de títulos, cara, agora a gente está se vendo online, é legal ver online, mas posso te falar, é muito melhor se ver pessoalmente, a energia do olho no olho, de abraçar as pessoas, reconhecer, cara, nada supera, então já salva essa data na sua agenda, já pesquisa a passagem, garante ingresso, tem pessoas que tem ingressos do primeiro lote, que estava mais barato, então é inteligente economizar, fala com quem te convidou, e fala, cara, eu vou estar lá, e já coloco uma meta também, para você estar lá, a gente vai do Brasil inteiro, vai ficar o fim de semana inteiro, vai chegar um dia antes, voltar um dia depois, a gente vai curtir aquele, é um fim de semana de imersão, é um treinamento de imersão, que a gente vai estar lá, e vai ser sensacional, e amanhã, você vai ter uma baita oportunidade, nessa terça-feira, dia 26 de setembro, às 21h30, a gente vai lançar um programa, e esse programa vai te ajudar muito, a você alavancar os seus negócios, a gente já fez um pré-lançamento dele, agora ele vai chegar muito, mais redesenhado, com artes, mídias, e um treinamento muito mais elaborado, para você poder crescer e desenvolver, então salva na tua agenda, nessa terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, eu sei que nós temos pessoas, de outros horários aqui, então no horário de Brasília, 21h30, nós estaremos reunidos, online, novamente, pelo Zoom, então, se você estiver nos grupos do WhatsApp, você já vai receber esse link, se você não está, já vai se cadastrar agora, lembra, 23 segundos, já dá para cadastrar, e aí você já vai dormir hoje, já vai entrar no grupo do WhatsApp, e você já vai receber o link, para amanhã você estar, inclusive com seus convidados, para o lançamento, para o treinamento, do nosso programa de detox, emagrecimento, e saúde, saúde é fundamental, se você não cuidar da saúde, hoje, no futuro, você vai ter que se preocupar com a doença, então é importante cuidar da nossa saúde, e eu encerro com uma frase, que eu adoro, essa frase, eu nunca mais esqueci, depois que eu li ela, essa frase mudou minha vida, eu espero que ela, entre no teu coração agora também, presta atenção, se você quer ter algo, que nunca teve, faça algo que nunca fez, porque insanidade, é fazer todos os dias, as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, quem disse isso, Albert Einstein, um gênio da humanidade, e hoje, você está tendo, uma baita oportunidade, de fazer algo diferente, para que você possa, se orgulhar no futuro, cada vez que eu faço, essa apresentação, que eu tenho experiência, extraordinária, de fazer essa apresentação, porque eu adoro, apresentar esse plano, eu fico pensando assim, cara, imagina se eu nunca tivesse, ido na apresentação, imagina se eu, tivesse assistido, mas não tivesse me cadastrado, eu tive medo de me cadastrar, mas eu venci o medo, imagina se eu tivesse me cadastrado, mas tivesse, não tivesse feito nada, tem gente que às vezes, se cadastra e não faz nada, ou imagina se eu tivesse feito, mas tivesse desistido, e eu estou aqui falando para você, vale a pena, fazer o que precisa ser feito, vale muito a pena, fazer o que precisa ser feito, não é só pelo dinheiro, mas é pela sensação de propósito, você atingir um propósito na vida, faz total diferença, você construir um legado, antes de começar essa apresentação, recebi um print screen, no meu WhatsApp, de uma pessoa, que estava lendo um dos meus livros, e falou que já tinha, as mensagens que estavam ali, já estavam impactando positivamente ela, olha o poder disso, você está impactando uma vida, de alguém que você nem conhece, e aqui dentro dessa ferramenta, dentro da Lucy Lucy, você tem essa possibilidade, de também impactar vidas, você vai estar levando produtos, que vão promover uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida, para as pessoas, você vai estar levando um negócio, que vai colocar dinheiro na casa das pessoas, vai ajudar as pessoas, a terem uma vida com mais sentido, com mais qualidade, e tudo isso está aqui disponível para você, fica o meu agradecimento, aqui tem meu arroba, meu Instagram, caso você queira me seguir, é Francisco Sousa, eu vou até parar o meu compartilhamento, que eu quero tirar uma fotinho agora, com todos vocês, eu quero ver todo mundo aí, e ver os rostinhos, passa teu perfume aí, para a gente tirar uma foto, vou passar um perfume aqui, para ficar cheiroso para a foto, mas eu queria também, falar para vocês, uma mensagem poderosa, antes eu vou tirar a foto, vai, três, dá o teu melhor sorriso agora, vai, dois, um, e, continua sorrindo, que tem quatro páginas, e você não sabe qual que você está, três, dois, um, e, terceira página, quarta página, três, dois, um, e, tirei até a foto de quem estava com a câmera desligada, mas eu vou, depois eu vou postar no meu Instagram lá, essa fotinho, para vocês verem lá o rostinho de vocês, mas eu queria encerrar aqui, com uma mensagem muito poderosa, e, há um tempo atrás, eu vi essa mensagem, e para mim fez muito sentido, sabe, eu, eu vi que, a oportunidade, ela bate na porta, né, mas ela não gira maçaneta, e, e hoje, todos vocês que estiveram aqui nessa sala, cara, ninguém pode sair daqui falando que não teve oportunidade na vida, você nunca mais vai poder falar isso, nunca mais, você vai poder dizer, cara, eu não tive chance, eu não tive oportunidade, sabe, que a oportunidade surgiu para você, e, muitas vezes, na nossa vida, a oportunidade, ela surge como desafio, sabia disso? Você já viu aquele filme Todo Poderoso? Você já viu esse filme? Lembra quando ele fala com Deus ali, eu não sei se você acredita em Deus, ou como você chama Deus, ele fala assim, ah, eu estou pedindo para Deus mais dinheiro, e aí, Deus responde para ele assim, se você pedir para Deus mais dinheiro, ele vai simplesmente fazer um pix, ou ele vai te dar a oportunidade de fazer mais dinheiro? Se você pede por mais saúde, ele vai simplesmente fazer isso e você fica saudável? Ou ele vai te dar a oportunidade de ter uma vida mais saudável? Ou seja, na nossa vida, as oportunidades surgem, muitas vezes, como um desafio, o desafio te tira da zona de conforto, te empurra para fazer alguma coisa, eu não sei qual fase você está vivendo na sua vida agora, se você está com tudo certo, tudo perfeito, ou se você está vivendo um desafio, mas saiba que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso na nossa vida, tudo tem um motivo de acontecer, e você não está hoje aqui nessa sala por acaso, você não foi convidado por acaso, você não clicou nesse link por acaso, e você não assistiu até o final por acaso, porque nem todo mundo que entrou ficou até o final, a vida acontece, a lei dos números, tem gente que começa e não termina, mas você ficou até o final, e eu acho que isso não é por acaso, é porque realmente você quer realizar algo muito grande na tua vida, e eu estou aqui para te falar, muita gente quer, mas às vezes não tem a ferramenta, e você encontrou a ferramenta, você encontrou a ferramenta para realizar isso na tua vida, eu não sei qual é teu sonho, eu não sei o que você quer realizar, se é dinheiro, se é viagem, se é viver uma vida com mais propósito, se é ter mais saúde, eu não sei o que é, sendo muito sincero, mas uma coisa eu sei, que a Lucy Lucy é hoje a melhor oportunidade, no segmento dela, para você realizar aquilo que você quiser, são os melhores produtos, com o melhor custo-benefício, o melhor plano de carreira, o timing perfeito, praticamente ninguém conhece a nossa empresa hoje, isso é muito bom, porque quem chega primeiro bebe água limpa, você pode fazer negócios aí, no Brasil, e muito em breve, no mundo, se prepara, porque a brincadeira está só começando, no futuro a gente vai mostrar, esses prints, essas fotos dessa tela hoje, da galera que começou, porque no futuro serão milhares e milhares e milhares, hoje já ficou gente para fora da sala, que eu vi que estava lotada, em breve a gente vai pegar sala de mil, vai ter mil pessoas, e posso falar para vocês, vai lotar de novo, vai lotar de novo, então quem tiver e deverá, quem fizer, quem construir, vai viver isso junto com a gente, eu espero ver vocês, em todas as conferências, espero ver vocês, na convenção nacional presencial em São Paulo, poder reconhecer o teu sucesso, aplaudir o teu sucesso, dar um abraço, e poder viajar o mundo, junto com essa empresa maravilhosa, estamos juntos, fica com Deus, e vou passar a bola para o William, para encerrar nossa conferência aí irmão, tudo contigo, obrigado meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui, nessa primeira mega apresentação de negócio, sempre uma honra, poder estar compartilhando, essa oportunidade com as pessoas, e você que está aqui, já foi deixado todo o recado de hoje, amanhã um mega treinamento, o Márcio Anjo, nosso Royal Black Diamond, vai estar aí com alguns líderes, explicando um pouco, sobre detox, sobre emagrecimento, sobre saúde, sua linha ascendente, vai lhe contar, sobre as representações de negócio, durante a semana, e temos também um treinamento, de como construir uma rede, sólida e crescente, na quinta-feira, nove e meia da noite, vou estar fazendo esse treinamento com vocês, e já lançar aqui para vocês, a nossa academia de treinamento, liderança e formação profissional, no sábado às dez da manhã, pelo YouTube, e também pelo Zoom, então vamos estar preparando tudo isso, e o sistema vai estar rodando redondo, a semana toda para você, tá bom? Deus abençoe, sucesso! Excelente noite, e até a próxima, tamo junto, valeu!